As novas regras para financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal animaram o setor. As medidas passam a valer a partir da próxima segunda-feira. Entre elas está o aumento do valor máximo do imóvel que será financiado. O teto passa de 1,5 milhão para 3 milhões de reais. A modalidade de crédito financia imóveis mais caros e não permite o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No caso de imóveis usados, a cota de financiamento passa de 60% para 70% do valor total. Já para imóvel novo, a cota chega agora a 80% do valor. Para o vice-presidente do Sindicato da Habitação, as mudanças devem voltar a movimentar o mercado imobiliário, que tem enfrentado queda nas vendas nos últimos meses. Nós estamos em um momento ainda de recessão, de baixa do mercado, mas, segundo o nosso ponto de vista, presta a retomar uma situação de alta, considerando que as notícias estão sendo mais favoráveis, positivas, até na economia como um todo. E isso seguramente vai puxar o mercado imobiliário também. Segundo o levantamento do sindicato, a quantidade de imóveis negociados no ano passado recuou em comparação a 2014. Nos últimos dois anos, foram emitidas 2 mil guias a menos do imposto de transmissão de bens imóveis. Nós estamos com os preços trancados há de dois a três anos. Já desde 2014, nós estamos com os preços praticamente represados. E a demanda para o seu turno também está represada, esperando dias melhores. As mudanças anunciadas pela Caixa não vão alterar as operações do sistema financeiro de habitação. A modalidade que permite o uso do FGTS financia imóveis de até 750 mil reais em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal, e de até 650 mil nas demais localidades do país. Já o sistema de financiamento imobiliário financia imóveis com recursos de fundos de pensão, fundos de renda fixa, companhias seguradoras e bancos de investimento.